Você, homem, tem medo de aranha? Hein? Se eu fosse você, não teria, não. Pesquisadores da UFMG, também da Fundação Ezequiel Dias e da Santa Casa de BH, estão desenvolvendo um estimulante sexual a partir do veneno de uma aranha. Vamos ver qual é na reportagem do Vitor Duarte. São décadas de uma pesquisa que surgiu com a análise desta aranha, a armadeira. A picada dela em homens pode causar priapismo, que é uma ereção involuntária, prolongada e dolorosa. Pode até causar necrose. A pesquisa surgiu há mais de 30 anos atrás com o professor Carlos Ribeiro Diniz, que era médico e recebia pacientes no hospital que tinham sido acometidos por acidentes com essa aranha. Depois de muito estudo e tentativas, os pesquisadores conseguiram sintetizar o veneno da aranha em laboratório e, a partir disso, criaram uma nova molécula. Para nossa surpresa, essa molécula construída em laboratório, baseada no modelo que a gente tinha estudado da aranha, foi baseada, mas não provém da aranha, provocou ereção e não mostrou toxicidade. O medicamento feito a partir do veneno da aranha é um gel. Isso faz com que o efeito do remédio fique apenas na área aplicada. Diferente dos outros comprimidos já disponíveis no mercado, não causa aumento da pressão arterial e tem menos contraindicações. Além disso, tem efeito tanto em homens quanto em mulheres. Causa os estímulos normais que uma mulher tem, porque tem muitas mulheres que têm problema. Consultas ginecologistas mesmo dizem que cerca de 40% das mulheres têm problemas de função sexual, têm disfunção. Então, esse medicamento estimula também, causa o estímulo. Isso já foi visto no teste piloto feito pela empresa Biozeus. O medicamento já passou pela primeira etapa de testes clínicos em humanos e segue agora para a fase 2. Para chegar nesse teste, mais ou menos de 10 mil substâncias testadas, chega uma. O nosso já chegou na fase clínica, que é o teste em humanos. Já passou pela fase 1, a fase 2 está sendo feita por uma empresa especializada em urologia. E é previsto, eu creio, que uns 3 anos, no máximo, se for passar pela fase 1, já passou pela fase 1, tem a fase 2. E depois tem a fase 3, que é feita em vários hospitais, com um grupo muito maior de pessoas. E depois tem a fase 2, que é feita em vários hospitais. E depois tem a fase 2, que é feita em vários casos. E a fase 3, que é feita em vários todos os lugares intuitivamente.